Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de aviação militar. E de acordo com relatórios de inteligência ucranianos, nos próximos dias é esperado um dos maiores ataques com mísseis de cruzeiro, senão o maior desde o início da invasão russa da Ucrânia. Esse relatório aponta para uma mobilização de pelo menos 20 bombardeiros estratégicos russos que poderão estar envolvidos em um ataque simultâneo com o lançamento de múltiplos mísseis de cruzeiro. E considerando que cada bombardeiro estratégico TU-95 pode transportar até 8 mísseis KH-101 externamente e que cada TU-160 pode transportar até 6 desses mísseis internamente, o ataque total pode incluir mais de 100 mísseis sendo lançados simultaneamente, talvez até algo próximo de 150. E isso, é claro, levanta sérias preocupações às defesas ucranianas, ainda mais pela escassez de sistemas modernos de defesa aérea ocidentais, que, apesar de terem sido entregues em quantidades até consideráveis, ao mesmo tempo, têm sido sobrecarregados pelos últimos ataques com drones kamikaze e com esses mísseis de cruzeiro. Há alguns dias a gente viu aqui que relatórios apontam para um quase esgotamento nos estoques atuais de drones kamikaze Shahed-136 que vinham fazendo esse papel de mísseis de cruzeiro na Rússia como uma opção mais barata e de fácil aquisição. E, ao que parece, essa escassez de drones está levando os russos a voltar a intensificar seus ataques com mísseis de cruzeiro. E a gente viu aqui na semana passada que bombardeiros russos dispararam dezenas de mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura crítica ucraniana como a rede de energia e de aquecimento, deixando milhões de ucranianos sem eletricidade. E com a chegada do frio, fica claro agora que a Rússia direciona as suas forças no intuito de baixar o moral da tropa e da população, visando minar a infraestrutura crítica da Ucrânia. Então, para isso, pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos e quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho